E a gente tem que escutar mesmo, né? Que vamos ficar ali... Solidariedade. É, vamos tirar uma foto? Vamos, vamos. Para aquela promoção da associação, vamos lá. Ai, ficou legal. Dezembro tá aí, o mutirão de Natal já começou. A gente quer saber o que você tá fazendo na sua igreja. Tire uma foto dos seus amigos, das ações, coloca no Facebook e marque a hashtag Tô no Mutirão. A gente já tirou a nossa, estamos esperando a sua. Não esqueça de usar a hashtag. Gente, vamos ver que ficou legal. Olha só, olha só que legal que ficou com a cidade. Legal, né? A live.